Dom Milton Kenan destaca que as mulheres são capazes de unir ternura e força. O Bispo de Barretos fez uma homenagem no Dia Internacional da Mulher. Vocês mulheres têm algo extraordinário, vocês são capazes de unir ternura e força, sensibilidade e coragem. A vocês mulheres hoje, a minha, a nossa gratidão. De maneira especial, eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todas vocês, mulheres médicas, enfermeiras, paramédicas, que com o trabalho de vocês, vocês têm salvado vidas. Se são milhares o número daqueles que são vítimas da Covid, são milhões o número daqueles que vencem a pandemia, que têm as suas vidas salvas, graças ao trabalho de vocês. Por isso, neste Dia da Mulher, vai a vocês, profissionais da saúde, a nossa homenagem, a nossa gratidão, o nosso desejo de que Deus, que é bondade infinita, recompense toda a dedicação, todo o carinho de vocês, mulheres, dispensadas aos milhares, aos milhões de vítimas do Covid, que graças ao cuidado de vocês, vencem a pandemia ou então terminam a caminhada desta vida com dignidade, assistidos e cuidados com amor. Muito obrigado. Parabéns a todas as mulheres.